Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gutierrez Baron, repórter da TVA, e aqui comigo está o deputado Ismael dos Santos, do PSD, o nosso entrevistado no programa Fala, Deputado, de hoje. Satisfação em poder estar aí, acompanhar os internautas e poder falar um pouquinho da nossa caminhada parlamentar. Exatamente, o deputado vai falar pra gente um pouco sobre os projetos de lei apresentados por ele e também sobre outros assuntos que são destaque do mandato parlamentar. Vamos conversar, deputado? Vamos lá! Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença aqui no nosso programa. A satisfação é toda nossa e fiquei feliz de saber que a gente chegou junto aqui em 2010. Pois é, em 2010, já estamos comemorando o aniversário. Vamos lá! Deputado, a gente sabe que uma das bandeiras, talvez a principal bandeira do seu mandato é o combate à dependência química. Inclusive, o deputado é um dos idealizadores do programa Reviver. Fala pra gente como é que está funcionando esse programa hoje em Santa Catarina. Exatamente, exatamente em 2010, quando aqui chegamos, nós criamos a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate às Drogas. Essa frente tomou um volume, uma musculatura tal que foi transformada numa comissão permanente. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, a qual eu presido aí praticamente nos últimos sete anos. E nós lá gestamos um programa com base nos dados que tínhamos da questão da drogadição no estado de Santa Catarina. Como, por exemplo, setenta mil usuários de crack, setecentos mil catarinenses que passaram pelo serviço de CAPS com problemas de álcool. Então, esses números levaram a projetar um trabalho de parceria com as comunidades terapêuticas. O que é uma comunidade terapêutica? É um espaço onde pessoas que queiram voluntariamente superar a dependência química podem trabalhar baseada em quatro eixos. Terapia ocupacional, disciplina, convivência entre pares e espiritualidade. Todas elas trabalham nessa perspectiva. Hoje, nós conseguimos atingir setenta comunidades, patrocinadas aí pelo governo do estado, até dez vagas por comunidade. Então, são setecentas vagas por mês. E eu fico muito feliz. Eu rodo aí uma média de dez mil quilômetros por mês para visitar as comunidades, fiscalizar. Esse final de semana, por exemplo, estivemos no Planalto Norte visitando três comunidades, procurando fazer com que, de fato, as pessoas deixem de ter na comunidade terapêutica uma porta giratória do entra e sai, do entra e sai, mas que elas possam chegar e ficar bem acolhidas. E, para isso, é preciso qualidade. Clipe técnica, psicólogo, paciente social, ter um espaço aconchegante. E é por isso que entra o patrocínio, a parceria do governo do estado. E eu fico muito grato porque, nesses últimos seis anos do programa, estamos indo para o sétimo ano, nós conseguimos acolher em Santa Catarina mais de 20 mil jovens. É um programa que faz toda a diferença para o trabalho dessas comunidades, que muitas, talvez, nem conseguiriam sobreviver sem esse aporte, sem essa ajuda do programa Reviver. Eu vou dar um exemplo aqui da comunidade de Arádio, que eu tive domingo, em Canoinhas. E a direção me dizia, olha, nós estávamos fechados. Em 2010, a comunidade estava fechada. Graças ao programa Reviver, nós conseguimos reconstruir a comunidade, restaurar o programa. E agora, dez anos, o programa está em plena atividade. Deputado, vamos falar agora sobre a pandemia, que é o principal problema que a gente enfrenta hoje. O deputado apresentou, ao longo desse um ano, vários projetos em função dessa pandemia para combater tanto os efeitos econômicos quanto os efeitos de saúde pública. Fala para a gente sobre alguns desses projetos. Precisamente, eu estava até comentando aqui com o pessoal do gabinete, foram 52 proposições, entre leis, moções, indicações, requerimentos. E você colocava muito bem, sempre buscando preservar esse binômio saúde e economia. A Assembleia Legislativa deu também a sua contribuição. Foram 70 milhões investidos, graças à economia que a Assembleia fez, investindo no Estado para a compra de vacinas e tantos outros investimentos. Mas os deputados também contribuíram com suas ideias e com a sua presença nos municípios. E eu falo de forma muito especial em relação à rede hospitalar. Graças às emendas impositivas, nós conseguimos chegar a mais de 190 hospitais em Santa Catarina. E eu quero aqui agradecer também ao governo do Estado que liberou essas emendas. Porque nós, lá na ponta, deputado, é que ouvimos as demandas, sabemos das necessidades, do grito e da angústia daqueles que trabalham na administração desses hospitais filantrópicos. E a gente consegue, através das emendas impositivas, chegar dando uma resposta rápida, ágil para o cidadão catarinense na área da saúde. Deputado, já que a gente está falando sobre projetos apresentados, eu vi que o deputado tem um projeto bem interessante, protocolado agora recentemente na Assembleia, que ele determina que as locadoras de veículos disponibilizem veículos adaptados para portadores de deficiência. Qual a importância desse projeto, deputado? Eu dizia pouco, nós temos uma população interessante em Santa Catarina de 21% de pessoas com deficiência, pessoas especiais, que precisam da ação do Estado. E aí, nós entendemos que o Estado pode participar e o projeto foi nessa linha, de que as locadoras possam reservar um veículo, pelo menos a cada 20 veículos, possa ter um veículo reservado para que o motorista que tenha deficiência física, um cadeirante, possa ocupar esse espaço. Isso é uma questão humanitária, de justiça e de valorização desse segmento que às vezes fica na periferia e é desprezado até mesmo pelo poder público. Projeto que visa dar mais acessibilidade às pessoas no momento que elas procuram um veículo, por exemplo. Exatamente. Outro projeto bem interessante do deputado aqui na Assembleia, ele determina a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência em contratos da administração pública com empresas terceirizadas. Fala para a gente dessa proposta. A sociologia explica isso, porque muitas vezes uma mulher que sofre maus tratos, violência doméstica, não sai da casa. Porque não tem autonomia financeira, porque não tem para onde ir. Então, a proposta, o projeto foi exatamente esse, de que quando o governo, o espaço público, fez a contratação de empresas terceirizadas, essas empresas possam reservar 5% das vagas para mulheres que sofram maus tratos. Isto é, dando autonomia financeira, dando condições para que ela possa dar o seu grito de liberdade. Como o deputado falou, muitas mulheres que sofrem violência, elas não saem de casa, não deixam o marido agressor, justamente por dependência financeira. Questão econômica. E esse projeto, ele pretende dar essa independência, oferecer essa independência para as mulheres. Perfeitamente. Acho que nós atuamos aí em duas áreas. Primeiro, de você ter a autoestima recuperada desta mulher, dessa cidadã catarinense. E segundo, efetivamente, você poder dar esse espaço que o governo tem condições, através das empresas terceirizadas, de abrir, sem necessidade de uma contratação, de um concurso ou coisa parecida, mas que, de forma rápida e ágil, possa dar guarida a esse segmento. O deputado tem uma lei aprovada aqui no Parlamento, de autoria do deputado Ismael, que determina que as empresas que firmem contratos com a administração pública apresentem uma relação do nome dos sócios. O objetivo é dar mais transparência a esse processo? É claro que a lei surgiu a partir da trágica compra dos 200 respiradores, 23 milhões de reais, que envolveu toda essa questão aí do processo de impeachment. Parte do dinheiro nunca foi devolvido. Exatamente. Então, nós elaboramos um projeto para evitar exatamente isso. Não é possível que você faça um contrato desse e não saiba, por exemplo, que fica a sede. Então, o projeto exige, a lei agora, já sancionada, exige que se tenha essas informações para que não aconteça o que aconteceu exatamente com os respiradores, que foram comprados numa casa de massagem no Rio de Janeiro. Então, que se tenha efetivamente a identificação desse espaço e mais, como você colocou, o rol daqueles que pertencem a esta empresa, para que nós evitemos os tais laranjas. Uma forma aí de dar munição ali para os órgãos de controle e poder fiscalizar melhor esses contratos. Segurança, consistência, transparência, não é? E dar realmente resultados à sociedade catarinense no que diz respeito a preservar o que eu chamo do recurso da saúde do erário. Perfeito, deputado. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito pelas respostas e pela participação aqui no nosso programa. Satisfação, aqui estamos no gabinete 104 buscando fazer mais e melhor por Santa Catarina. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. E não esqueça que para rever este e outros programas basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho